Ei, você aí que gosta de futebol, eu tenho certeza que já ouviu falar em International Superstar Soccer, grande clássico de um dos maiores consoles de todos os tempos e muito adorado por aqui, que era o Super Nintendo. Pois é, a Retro X e a Falcon Brasil lançaram a versão atualizada desse jogo, trazendo o Campeonato Brasileiro 2023, e não mudaram apenas as escalações, mas também a parte gráfica, incluindo bandeira, uniformes e muito mais. E o melhor de tudo, está disponível em cartucho. Gostou da ideia? Então vem comigo! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje trago pra vocês nada mais, nada menos, do que o Campeonato Brasileiro 2023 para o Super Nintendo, pois é, um novo jogo pra um console com mais de 30 anos de história. Aliás, é o meu console favorito com sinceridade. E desta vez é o Mahak do International Superstar Soccer com o Campeonato Brasileiro 2023. Então você palmeirense aí, que de repente já está sentindo saudades do Hendrick, ou então o gremista empolgado aí com o Luiz Soares, pode ficar tranquilo que você vai jogar com esses caras nesse jogo aqui. A iniciativa foi feita pela Retro X Electronics, que já apareceu aqui no canal em várias oportunidades. Além disso, é claro, com a equipe Falcon Brasil, que também conta com o Tardelli do canal D83. Então, grande abraço a todos, é claro que se você tiver interesse nesse jogo aqui, eu coloquei aí na descrição do vídeo o site da Retro X Electronics, e lá vocês podem fazer a compra. Lembrando que esse jogo aqui não será lançado em formato ROM, ou seja, vocês não vão encontrar na internet. É apenas um formato cartucho mesmo, tá? E serve, é claro, como um apoio a toda a comunidade focada em pets do Super Nintendo. Então, fica aí essas dicas pra vocês. Um detalhe importante também é que vocês podem ver a caixinha aqui, ó, bonitona, né? Ela é basicamente uma caixinha perfeita, do mesmo tamanho da caixinha original do Super Nintendo. Desta vez, vocês podem ver que tem aqui um acetato, né? Um case, digamos assim, que eu vou tirar aqui e mostrar pra vocês. Esse case aqui tem um custo adicional, tá? Normalmente, os jogos da Retro X, eles vêm lacrados, como se fosse um jogo antigo dos anos 90 mesmo. Inclusive, eu já mostrei aqui no canal em algumas oportunidades. Mas, desta vez, eu pedi com esse acetato, né? Com esse case, digamos assim, que serve como uma proteção a mais para o cartucho, para a caixa do game. Eu acho isso sensacional, muito importante. E se você é colecionador, não deixe de aproveitar, viu? Porque isso protege, protege muito a caixa do seu cartucho. Mas, bora lá! Eu vou tentar abrir aqui, lembrando que tem um lacrezinho da Retro X, né? Ele vem com esse lacre aqui nas laterais, para não abrir aí no meio do caminho. Então, é um detalhe importante. E eu tentarei tirar sem rasgar esse lacre. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas, farei uma edição no vídeo para facilitar e deixar um pouquinho mais dinâmico também. Pois é, rapaziada. Eu, infelizmente, não consegui tirar do vídeo, porque eu queria, mas não tem problema não, tá? O importante é, a caixinha está intacta com esse case e eu acho bem bacana. E, como vocês podem ver, né? Caixinha bonitinha. Vem com o logo aqui da Retro X Electronics, para você não ser enganado também. E está muito bem feita, cara. A gramatura da caixa, ela é grande. E isso é um diferencial, na minha opinião. Eu farei uma pequena edição no vídeo, né? Mostrando todos os lados da caixa para vocês. Porque, realmente, está muito bem feitinho. Todos os lados, né? Tudo bonitinho, bem feito. Bem legal mesmo, cara. Para quem é fã do Super Nintendo, certamente vai gostar demais do acabamento da caixinha aqui da Retro X Electronics. Então, agora sim, bora lá abrir aqui o cartucho e ver aqui, né? Aliás, abrir a caixinha e ver o conteúdo que vem também na caixa. Olha só. Que top, cara. Bom, aqui tem uma espécie de manual de instruções. Já mostro o cartucho para vocês. Olha só o manual de instruções. Que legal, cara. Me senti em 96, 97, cara. Que legal mesmo. Tem as informações. É uma espécie de pôster também, ó. Campeonato Brasileiro 2023. Quem jogou o Futebol Brasileiro 96 no Super Nintendo vai bater uma nostalgia daquelas, hein? Que legal. Ó, aqui tem a linha, é claro, né? Do logo, da arte. Também tem algumas informações sobre o jogo, cara. Movimentação, os controles, cabeceio, enfim. Tem algumas orientações aí para vocês jogarem numa boa. Legal mesmo. De um lado as orientações e do outro um pôster super bacana do Campeonato Brasileiro 2023. Bom, além do manual de instruções, como vocês podem ver, nós temos aqui aquele... Como é que chama isso aqui? Agora me fugiu no berço. É o berço da caixa, né? Onde você coloca o cartucho em si. Tem isso também. É um detalhe positivo. Além, é claro, do próprio cartucho que também... Olha aí como vocês podem ver. Ele também vem com um case protetor, né? Eu acho até que esse case aqui nem seria tão necessário, né? Afinal de contas, você já tem da caixa, mas também tem um case protetor aqui do próprio cartucho. Legal, né? Ah, e também é um detalhe importante, que a Retro X, ela não vende apenas o cartucho com a caixa, né? Você pode comprar ele luz também. Ou seja, sem a caixa, vai direto assim o cartucho para vocês. E ele é um pouco mais barato. Tudo isso e muito mais, vocês encontram no site oficial da Retro X e os contatos da rapaziada, que também estão na descrição do vídeo. Olha só a construção do cartucho, cara. Que top de linha, hein? Olha a label, que legal. A label é este adesivo aqui do cartucho, né? Muito bem feitinho, bem colado também. Bacana, né? Sem dúvida nenhuma, eu gostei do que vi aqui nesse cartuchinho aqui na parte de trás também. Tem até o logo da Nintendo aqui. Como se fosse um cartucho original. Lembrando que é uma rack, né? Do International Superstar Soccer. Eu vou mostrar isso para vocês nas gameplays aqui. Vou testar num console alternativo que eu tenho. Lembrando que ele vai funcionar no Super Nintendo. O cartucho é do Super Nintendo, mas se você tiver um console clone, também vai funcionar. E eu vou mostrar isso para vocês aqui daqui a pouquinho. Show de bola. Olha o chip aí, que legal. Aliás, já aproveitando, eu vou abrir esse cartucho aqui e mostrar a placa para vocês. E olha aí, rapaziada, a placa da Retro X. Ela é bem pequenininha, mas já dá conta do recado. Na verdade, antigamente nós não tínhamos uma tecnologia para fazer uma placa pequenininha e oferecer o mesmo resultado, né? Antigamente as coisas eram diferentes. Aliás, o console tem mais de 30 anos. Hoje em dia não. Uma plaquinha pequenininha, bem otimizada, bem projetada, já dá conta do recado. E está perfeito, né? Tudo certinho, ó. Nada daquelas bolhas antigas e tal. Então, fiquem tranquilos que a placa é muito bem projetada. Inclusive, tem uma informação aqui, ó. Que esse produto não é licenciado. Isso é uma parte interessante, porque é uma honestidade da Retro X. Os caras vão chegar para você e falar, ó, compra esse jogo aqui que é original. Não, não é. É um cartucho repro, né? Uma reprodução. Não é licenciado, mas ele traz um conteúdo novo. É como se fosse um novo jogo. Afinal de contas, muita coisa foi alterada do International Superstar Soccer. Não é só escalação, não, tá? Quando eu mostrar aí a gameplay para vocês, vocês vão entender melhor. Então, tem muita coisa diferente. Está muito bacana. É, de fato, como se fosse um jogo novo. Mas a Retro X deixa claro na placa esse tipo de informação. Na minha visão, isso é importante sim. E como vocês podem ver, né? Tudo organizadinho. A placa bem construída. É um ponto positivo, sem dúvida nenhuma. Porque é uma placa que é a tendência que dure muitos e muitos anos. E aquele negócio. Se você cuidar, vai durar e muito. Eu tenho cartuchos aqui com 30 anos. Estão praticamente novos. Então, se você cuidar e se você tiver cuidado, certamente vai durar muitos anos. E agora eu vou montar o cartucho de novo. E, é claro, testar aqui no console. Bora lá. E olha aí, rapaziada. Testando o jogo no meu console clone chamado Super Retro Trio 3. Ele já apareceu aqui no canal. E antes que vocês me perguntem, ele não é mais fabricado. Só se vocês encontrarem usado pela internet. Mas, enfim, o jogo funcionou perfeitamente aqui no console. Inclusive, tem várias alterações. Como, por exemplo, a tela de título. Também a tela de menu, onde você pode ver até a taça da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O jogo está em português também. Sensacional. E as escalações, todas elas atualizadas até a data de lançamento do jogo, né? Desse patch aqui, feito com base, volta a dizer, no International Superstar Soccer. Ah, lembrando que tem vários clubes brasileiros, viu? E não só da primeira divisão, mas também da segunda divisão. Então, dá pra vocês jogarem aí uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro. Montar do jeito que vocês querem. Muito interessante. As escalações também, tudo ok. Vale destacar algumas novidades que eu achei bastante interessante. Além dessas que eu citei pra vocês, a narração é do Luiz Roberto. E também os logos foram alterados, né? Você consegue ver aí a bandeira dos clubes na tela de seleção de equipes. E na tela do jogo, você vê as iniciais e dois controlinhos, né? É como se fosse marcando quem é o controle 1 e o controle 2 também. É uma novidade interessante. Eu nunca tinha visto isso em outro patch. Eu acho que é exclusivo da Falcon Brasil. As bandeiras também, todas bonitinhas, como eu falei pra vocês. As escalações também estão ok. Um detalhe que pra mim é muito importante. As características técnicas dos jogadores também estão mais ou menos de acordo com a realidade. Então, você não vai ter um super time, sabe? O cara, de repente, torce para o time A. Aí ele vai lá e coloca o ídolo dele com quase tudo no máximo. Não tem isso não, viu? É bem justo, é bem honesto nessa parte. Então, pra mim, é um ponto positivo. Porque não fica, digamos que apelativo, né? Não vai ter um super ultra jogador aqui. Você vai conseguir jogar aí numa boa. Outro destaque também é em relação às características físicas dos personagens. E por quê? Porque dentro das possibilidades do Super Nintendo, vocês vão ver aí que, de repente, um jogador tem o cabelo platinado, tem um cabelo loiro, por exemplo. Você vai ver lá, né? O jogador com o cabelo loiro também no jogo. Então, dentro dessas possibilidades, lembrando que é um jogo bastante antigo, um console com mais de 30 anos, então não tem nada em HD. Mas, levando em consideração a limitação do Super Nintendo e do próprio jogo, tudo isso está organizado também. Mais um ponto que eu achei bem bacana, mas bem bacana mesmo, é que as torcidas, elas estão com as cores dos clubes mandantes. Então, por exemplo, você joga lá com o Flamengo, as torcidas vão aparecer em vermelho e preto, você joga com o Palmeiras, é verde e branco, você joga com o Grêmio, é azul e branco, enfim. E isso é muito interessante, porque passa aquela sensação de que você está jogando no seu estádio, ou então no estádio do adversário, se você for o visitante, no caso, né? Isso é bem legal, cara. Os uniformes também são bem bonitinhos, levando em consideração a limitação do Super Nintendo, mas dá pra você identificar aí os uniformes perfeitamente. Quem é da velha guarda, eu tenho certeza que se apega a esse tipo de coisa, né? Que é bem bonitinho, é bem legal mesmo, e é uma boa hack sem dúvida nenhuma. Eu vou deixar rolando um pouco mais de gameplay aí pra vocês, se liga! Rapaziada, só um adendo é que se vocês prestarem atenção na parte superior da tela, vocês vão perceber que está dando umas tremidinhas. E isso é um problema da minha TV, e não do console, e muito menos do cartucho, tá? É a minha TV que tem esse probleminha. Já apareceu, inclusive, em outros vídeos, e eu já comentei sobre isso. Mas é só pra esclarecer mesmo, porque a gameplay está show de bola. E aí E aí E aí rapaziada, show de bola hein? Como é legal ver um jogo antigo do Super Nintendo Que é o meu console favorito Agora com o Campeonato Brasileiro 2023 Atualizado, tudo bonitinho Tudo em português também É um detalhe importante Mais uma dica que eu acabei não mostrando ali na parte de review É que a Retro X mandou também um Dust Cover Que é aquele protetor do chip do cartucho De plástico e tal, bem bonitinho, bem legal É uma proteção a mais para o seu cartucho Para quem tem coleção, para quem gosta disso Eu acho que é uma notícia positiva sim E se na minha opinião o jogo vale a pena Eu acho que sim E por quê? Porque você não vai encontrar esse jogo na internet Ele vai ser vendido apenas em formato cartucho Então ou você compra o cartucho Ou você não terá o jogo E o jogo está muito bem feito Quem gosta do Super Nintendo Quem gosta do International Superstar Soccer Eu acho que é uma ótima notícia E uma novidade bastante interessante E o preço, na minha visão É bastante acessível Porra e vão, então fala aí cara Qual é o preço? É só vocês clicarem diretamente No site oficial da Retro X E por quê? Porque pode ser que tenha alguma promoção Ou que o preço seja alterado Então não adianta eu falar aqui E de repente vocês clicam e é um outro preço Então pensando nisso É muito mais fácil entrar em contato com a Retro X E saber o preço exato No momento que vocês quiserem, tá bom? Então é isso aí rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade Eu admito que gostei bastante É um jogo muito divertido Muito legal Que marcou a minha infância E que eu gosto até hoje Mas e aí? Quero saber a opinião de vocês também Deixem nos comentários do vídeo Beleza? Eu vou ficando por aqui Quem sabe aí eu ganho like E na maior inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo